Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, a casa das lojas, isso para o mundo começar a soltar o piso aqui galera, começar a chegar a ocupar um piso aqui, sala cozinha. Pessoal, duas coisas nesse vídeo que eu quero passar para você. Primeiro, sobre esquadro. Para você tirar o esquadro de qualquer ambiente, você precisa de dois pontos de referência, tá? Parede principal, parede secundária. A parede principal geralmente é a parede que corta a parte social e a parte privada da casa. Essa parede principal aqui da sala, ela faz divisão entre a sala e cozinha e os cortes. Então aqui é a nossa parede base, tá? E a parede secundária para fazer o anúncio de 90 graus, geralmente, não é em todos os casos, é a parede da porta. Nesse caso aqui a gente já esquadrejou, aqui está tranquilo, já esticamos a linha de fora a fora aqui, vamos levar duas fielas por vez, por isso vocês estão vendo dois piso no chão, vamos levar duas fielas por vez. Primeira dica é essa pessoal, tem que ter duas paredes, tá? Principal, secundária. Qual que é a segunda dica? A segunda dica é a seguinte, jamais, jamais, nunca, de jeito nenhum, você quer perder o serviço? Você assenta essa fiada aqui e depois assenta essa aqui e deve encontrar no meio. Aí é perigo nascer, por quê? Você faz um ângulo de 90 graus aqui, pessoal, se você for continuar depois e você tirar um milímetro de cada lado aqui, ou ele vai abrir ou ele vai fechar. Soltou o alinhamento? Soltou esse elemento assim? Continua com essas peças até chegar no canto. Não faz um alinhamento aqui e outro aqui e depois tenta fechar. É perigo na certa, você vai perder teu fiso. Soltou aqui? Continua fiada no mesmo sentido, nunca interna o sentido do assentamento, continua no mesmo sentido, vai dar bom para você. Beleza? E agora nós vamos fazer uma massa aqui, chegar esse trem no chão e arrepiar. Beleza? Já sabe, quer aprender tudo o que eu faço? Entra no nosso curso, se inscreve e vai dar bom para você. E você vai ter assessoria comigo, ligado no WhatsApp. Beleza? Fui! Tchau!